Pedro Dureta aqui com a gente porque quarta-feira é dia de tabuleiro eleitoral aqui no Novo Dia e hoje a gente atualiza a posição do tabuleiro de São Paulo e a corrida eleitoral em Campinas no interior paulista que tem colocado Lula e Alckmin em lados opostos, os palanques dos candidatos nas duas cidades inclusive, né? Você já tinha participado do tabuleiro eleitoral? Participado oficialmente não, eu só como telespectadora assisti. Então bem-vinda. Muito obrigada. O tabuleiro eleitoral explicando para Muriel e para quem acompanha a gente é o nosso quadro que mostra como está o jogo político nas principais cidades do Brasil e leva em consideração o índice CNN, que é o nosso agregador de pesquisas feito junto com o IPESP Analítica que faz com que a gente consiga observar a posição de cada um nesse jogo político. A gente vai mostrar então qual que é a situação neste momento da corrida eleitoral das cidades de São Paulo e Campinas. São Paulo é a maior cidade do país, Campinas uma das maiores do estado que tem em palanques opostos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente e ministro da indústria e comércio Geraldo Alckmin. Vamos então primeiro mostrar o tabuleiro eleitoral de São Paulo. Como é que está a corrida na capital paulista para que a gente possa atualizar os números. Aqui, dois peões do nosso tabuleiro que vêm invertendo de posições nas últimas semanas e que agora estão empatadinhos ali com um quarto do eleitorado, cada um deles. Guilherme Boulos do PSOL com 26% e Ricardo Nunes do MDB com 25%. Ricardo Nunes que inclusive deve ter um ajuste de rota depois dessas novidades, especialmente o indiciamento da Polícia Federal no inquérito das joias contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aqui, Muriel, há uma disputa do ponto de vista da estratégia eleitoral. Boulos quer nacionalizar essa eleição. Assim como Lula. Assim como Lula. Por quê? Lula teve aqui em São Paulo uma votação mais expressiva do que a de Bolsonaro em 2022. E a ideia é que em conseguindo nacionalizar, Boulos possa pegar carona nesse eleitorado lulista que votou no atual presidente na última eleição presidencial. Já Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, quer transformar essa campanha numa disputa local. E por isso deve ter um protagonismo diferente de Boulos, um pouco mais desvinculado de Jair Bolsonaro. Muito embora ele tenha sido forçado politicamente a ficar do lado de Bolsonaro, até por isso escolheu como vice o Melo Araújo, que é coronel da rota e do PL, partido de Bolsonaro, indicado por ele. No segundo pelotão, já aparecem aqui Pablo Marçal, do PRTB, e José Luiz da Atena, do PSDB. Eles têm 11% e 10%. Pablo Marçal vem tendo, nos últimos dias, debates, críticas com Tabata Amaral, que está lá aqui atrás com 7%. Já falou do fato dela ser mulher, ser casada, ser mãe. Já falou do pai dela. Tabata reagiu nas duas vezes. Isso tem gerado bastante engajamento para os dois nas redes sociais, mas, ao mesmo tempo, tem levado a campanha para um patamar de agressões mais pesadas do que a gente vinha assistindo nos últimos tempos. E isso que a campanha nem começou ainda oficialmente, né? Nem começou oficialmente. Estamos num momento de pré-campanha. São todos pré-candidatos, né? Nunes e Boulos trocaram ofensas, agressões, tempos atrás, mas a situação tinha ficado um pouco mais pacificada. E José Luiz da Atena, que teve que se afastar do programa dele na televisão para conseguir seguir na corrida eleitoral. Vale lembrar que, se ele aparece na televisão como apresentador, como comentarista e fica lá 10, 15 segundos, a Justiça Eleitoral pode ir lá e caçar o registro da candidatura dele, porque isso não é permitido pela Justiça Eleitoral. E depois de Tabata, nós temos o Kim Kataguiri do União Brasil, com 4%, que deve ter a candidatura rifada pelo partido dele, deve ser tirado dessa disputa. E a Marina Helena do Partido Novo, com 2%, ela que ainda está nesse percentual minguado, como historicamente é o percentual do Partido Novo aqui na cidade de São Paulo. E você falava sobre essa questão que deve dividir Alckmin e Lula, muito por causa de Tabata e de Boulos. Exato. Lula vai estar neste palanque, Alckmin vai estar neste palanque, e não sozinho. Você vai ter Márcio França, por exemplo, que é ministro do empreendedorismo, junto com Geraldo Alckmin, no palanque de Tabata Amaral. Do lado de Boulos, você tem, por exemplo, Marina Silva, que é da Rede Sustentabilidade, um outro partido, para não dizer dos petistas, que vão integrar também o palanque do candidato da esquerda escolhido pelo presidente da República. Em Campinas, primeira vez que falamos aqui da cidade, vamos então apresentar os candidatos da cidade de Campinas. Jogando os dados de Campinas, uma população de 1 milhão e 100 mil pessoas, segundo o IBGE, uma população substancial para uma cidade do interior, e um orçamento de 9 bilhões e 300 milhões de reais. Uma cidade que tem uma economia pungente, tem a sede de grandes empresas, fábricas, indústrias em Campinas, e também tem uma movimentação universitária significativa com a Unicamp, com a PUC de Campinas, com universidades que estão ali no interior de São Paulo, uma formação universitária significativa. O atual prefeito Dário Saad, do Republicanos, que conta com um vice que é do PSB de Geraldo Alckmin, que está aqui na disputa e está tentando se manter no cargo. O Rafa Zimbaldi, que é deputado estadual, os dois já foram vereadores, os dois já foram presidentes da Câmara, os dois são políticos experimentados, já disputaram as eleições, inclusive como o Pedro Torinho do PT, e vão tentar de novo. Torinho, inclusive, entrou agora no lugar do Rui Falcão, na Câmara dos Deputados, e acabou de assumir agora, agorainha, uma vaga lá na Câmara Federal, portanto, é deputado federal e pré-candidato à Prefeitura. E o Edson Dorta, do PCO. Como é que fica o tabuleiro eleitoral na cidade de Campinas, no interior de São Paulo? A gente tem despontando com 37% o atual prefeito, Dário Saad, do Republicanos, que deve ter uma coligação maior nessa disputa. Ele que, inclusive, é aliado do governador Tarcísio de Freitas. E a gente tem, logo depois, o Rafa Zimbaldi, com 26% do Cidadania, um partido tido como centro, centro-esquerda, que tem uma federação com PSDB, enfim, está bem posicionado. E o Pedro Torinho, do PT, aparece, muito embora tenha figurado nessa disputa desde o início, em terceiro lugar com 20%. O que a gente costuma dizer aqui no tabuleiro? Que estas peças dos tabuleiros, elas avançam mais próximo da campanha eleitoral quando são de partidos como o PT e o PL, porque tem a imagem associada a Lula e Bolsonaro e, consequentemente, um avanço no tabuleiro eleitoral. Vale conferir a reportagem do Pedro Venceslau, lá no nosso site, que mostra como esse palanque está dividido na cidade de Campinas, onde a gente vai ter no palanque do Pedro Torinho o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que esteve agora no final de semana em Campinas, como me lembrou a Pamela Cadaburo, nossa editora, assim como a gente vai ter no palanque do Dário Saad o Geraldo Alckmin, que, para além de ser vice-presidente do Brasil, foi governador de São Paulo e tem muita força no interior, ele é muito respeitado, tem votos no interior e pode ajudar o Dário. Então, pode ser que a gente tenha em Campinas, o Alckmin, que também esteve agora no final de semana lá, pode ser que a gente tenha em Campinas uma cena curiosa, que é Geraldo Alckmin e Tarcísio de Freitas juntos no mesmo palanque, que é o do Dário Saad. Lembrando que Tarcísio de Freitas faz tempo que não tem se misturado com o governo Lula de modo geral, desde o começo do ano, quando muita gente fez aquele coro de volta para o PT, faz tempo que ele não volta a se encontrar. Talvez, então, volte a se encontrar no palanque com o Geraldo Alckmin, com o vice de Lula. E não custa lembrar, né, a Rodrigo Garcia, que era do PSDB, disputou a eleição contra Tarcísio de Freitas, mas dividia o partido com o Geraldo Alckmin e o Rodrigo Garcia, no segundo turno, apoia Tarcísio de Freitas, hoje sem partido, o Garcia, e aí acaba entrando no palanque do Tarcísio. O Rodrigo Garcia que está trabalhando bastante pelo prefeito de São Paulo, o Ricardo Nunes, está fazendo campanha mesmo para o Nunes e organizando eventos dele pela cidade de São Paulo. A gente vai ainda falar um pouco dessa figura nos próximos dias aqui no Tabuleiro Eleitoral, que agora volta na sexta-feira. Muito bem, então, sexta-feira o Tabuleiro Eleitoral volta, a gente fica na expectativa aqui desses cálculos feitos aqui pelo Pedro Durano, o nosso Tabuleiro. Obrigada, viu, Pedro? Valeu, Muri.